Opa! E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Dark. E pessoal, hoje eu tenho uma notícia pra trazer pra vocês. Pra quem tava acompanhando a série de vídeos de CTF que eu tava postando, no começo vocês viram que elas estavam com intro, estavam com músicas, e apenas isso. E de vez em quando em alguma CTF eu comentava no processo de walkthrough. Porém, nessa mudança que eu vou estar trazendo pelo canal, vai ser diferente. As CTFs vão ser comentadas, a gente vai criar o nosso Facebook, a gente vai criar a nossa página, a página no Instagram e o Twitter. Assim vocês vão estar a parte de tudo que vai acontecer no canal. E pessoal, uma das coisas que eu tô utilizando e eu acho que poucas pessoas viram, é a comunidade aqui do YouTube. Nela eu tô postando algumas atualizações do canal e como é que vai funcionar. Igual eu falei aqui pra vocês, minhas aulas na faculdade começam agora na segunda-feira. E meu dia vai ficar super lotado, tanto com o trabalho, tanto com a faculdade. E tipo, eu só vou estar chegando em casa a 11 e pouco da noite pra fazer os deveres da faculdade. E com isso, eu até postei uma enquete aqui pra vocês. O que vocês acham melhor? Que dia da semana seria melhor pra eu postar os vídeos pra vocês? Porque eu tava pensando em levar tudo no sábado, ou na sexta de madrugada, e ir postando durante a semana. Então isso aí vai ficar a critério de vocês, eu acho que é importante. E qualquer dúvida que vocês quiserem fazer, comentem nas enquetes, comentem nos próprios vídeos, beleza? E outra coisa pessoal, eu já falei, mas refrisando aqui, as CTFs que eu postei até agora foram 6 CTFs. E essas CTFs, e essas CTFs apenas foi a UNX, que se eu não me engano, que eu fiz ela comentada. As próximas CTFs do canal vão ser todas comentadas, e eu acho que vai ficar melhor pra vocês. Porque eu vou ser bem sincero, a gente de decisão tava numa fase de teste, pra ver se realmente ia funcionar, se realmente a galera ia gostar desse tipo de conteúdo. E eles gostaram, tanto é que a gente até já tá organizando a página do Facebook, a página do Insta, e a página do Twitter. Pra gente ir postando novidades, pra vocês irem acompanharem o canal. E pessoal, nesse ano, pelo menos nesse semestre, me ajude a ajudar vocês. Bora conseguir uma faixa de pelo menos 3 mil estritos. Hoje a gente tá com 1.230, eu acredito que até agosto, mais ou menos, acho que a gente já consegue chegar pelo menos uns 2.200, 2.300. Então, qualquer ideia de vídeo relacionado à segurança da informação, sobre protocolos, explicações práticas ou explicações teóricas, comente nos vídeos que vão ser algo sensacional. Igual, aqui na parte da comunidade, eu tinha perguntado que tipo de programação vocês preferiam ver nessa parte de segurança ofensiva. E a galera falou aqui que preferia ver Python. Tanto é que eu já tô organizando a playlist, eu já comecei a gravar os vídeos, se eu não me engano. Eu tenho 5 vídeos gravados dessa playlist já. E assim que ela estiver completa, eu vou ir postando semanalmente, tipo 2, 3 vídeos por semana. Desse mini cursinho de Python, pra vocês darem uma olhada. Tranquilo? Então, não dá mais. Era isso aí que eu tinha que trazer de novidade pra vocês. E, pessoal, segunda-feira aqui na comunidade eu vou estar postando uma super notícia pra vocês. Então, não perca. Na segunda-feira, se eu não me engano, o vídeo vai sair na terça ou na quarta. Porque eu vou gravar num dia de madrugada e vou postar no outro. Que vai ser um super upgrade que vai estar acontecendo aqui no canal. E eu conto com você, beleza? Então, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e uma boa noite. E aí E aí E aí